Olá, eu sou Kátia Pereira, sou coach transformacional, trabalho com Enneagrama e a área do quântico, a física quântica mudou a minha vida há cerca de três anos atrás e desde então tenho vindo a buscar vários ensinamentos. Já segui o professor Wallace há um bom tempo e entre outras pessoas dentro deste mundo e eu já estava a cocriar este curso desde setembro, tive para ir ao Brasil acabei por fazê-lo aqui no meu país. Para além de estar em busca destes conhecimentos mais profundos do mundo das infinitas possibilidades, eu tive um enorme insight. Se fosse mais ou menos há um ano atrás eu não estaria aqui a fazer um depoimento. Através de várias partilhas que fizemos, cheguei à conclusão de que quando eu era pequenina, na minha infância, uma professora foi muito má para mim quando eu estava a tentar perceber como é que fazia a conjugação de umas palavras de per e pre. E então hoje em dia percebo e o insight que eu tive é que quando eu vou falar em público ou quando vou escrever para gerar algum conteúdo, eu travo. E aqui eu tive um enorme desbloqueio nesse sentido e eu sou eternamente grata ao professor Wallace e a todas as pessoas que estiveram aqui. Eterna, eterna gratidão e profunda gratidão por tudo aquilo que passámos aqui. Aconselho a todos a conhecerem um bocadinho deste mundo.